Aqui não tem jeito, aqui já era, aqui com esse cara eu não trabalho, entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim, mentiroso, falando uma coisa, eu até fico ligando para a imprensa, falando um monte de coisa, porque por enquanto eu estou falando, quando eu falava eu rasgar ele no meio, mas enfim, agora vamos ver. Confesso que tem vários clubes interessados, vários, sabe, Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, foi muito interessado, agora, o negócio foi ontem, né, então, as pessoas, eu creio que vai começar a chegar agora, agora, vamos começar a clarear as coisas, o presidente lá quer conversar comigo, Palmeiras, vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal, só que com esse cara eu não fico, não tem que fazer nada não, porque a torcida veio contra, então eles estão doidinhos, né, mas vamos ver, Flamengo parece que estão conversando aí, né, se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento, esse é o momento, nunca teve tão fácil.